A gente está com medo. Ouve, gente, ouve? É uma tempestade com raios e isso é só que esse é tudo. Olha, olha a cascata que a gente tem em casa. A gente tem uma cascata. A gente está no escuro porque eu saio vendo nas... como o nome? Nas forneias de elétrica. A gente não quer correr nisso. Eu tirei até o pé aí na cadeira, ó. Vamos lá, vamos lá. Pronto.